oi oi gente, tudo bom com vocês? é o seguinte, eu tava editando esse vídeo e eu vi que eu não fiz a introdução, que eu não fiz o final do vídeo porque, não sei, eu tava muito atrasada na hora, mas eu vou fazer pra vocês aqui agora esse vídeo de hoje vai ser um vlog, sim, um vlog, aleluia, o vlog número 7 e como sempre, eu faço sempre do mesmo jeito, que é com musiquinha, eu filmo várias coisas eu vou juntando tudo pra vocês e nesse vlog eu juntei dois dias mas, é isso aí, eu espero que vocês gostem desse vlog e não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever aqui embaixo porque vão ter mais, eu espero que tenha mais, em nome de Jesus vai ter e vocês vão ver mais vlogs e também tá tendo o diário de um quadro de intercâmbio e coisas assim desse tipo, tá bom? então, então, é isso gente! tchau! 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 Look at perfect. I'm sorry that I couldn't get you. Why you gotta be so rude? Trying so hard not to let it show. Nobody asks it to know. If one thing I know, I'll fall but I'll grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home, so am I wrong? When you're with me, I'll give you a touch. I hope you enjoyed this video, okay? Well, it was the same way that I always do, but I put many things in the description. For you to follow the things like the Loja de Doce, which I put, which is very interesting. And the place where Prince died, the studio, I really liked it. It's obvious that I never heard of him. But the only thing about Prince that comes to mind when I say Prince is Chris. I love 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 Chris. Tchau. Tchau!